Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar Se ouvires a voz do tempo, mandando esperar A decisão é tua, a decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar A decisão é tua, a decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O trigo já se perdeu Cresceu, ninguém colheu E o mundo passando fome, passando fome de Deus A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados